Se você não está dançando Então você está por fora Se você não sai de casa Então faça isso agora Vai ficar aí sentada Vendo a vida numa tela Seus amigos nunca viu Nunca abra essa janela Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Quanto tempo está perdendo Jogando a sua vida fora Se você quer ficar por dentro Então saia de casa agora Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Eu queria ver você Abrir a porta Eu queria ver você Dançando agora Abra 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 A CIDADE NO BRASIL